Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu sei que eu devo estar com a mesma maquiagem de alguns vídeos atrás, que vocês devem ter assistido, só que eu preciso gravar alguns vídeos, tá? E o tema dos vídeos de hoje, eu consigo gravar tudo num dia só. Minha sobrancelha pra vocês deve estar estranha, né? Parece que tá meio torta ou mal feita, mas que ela tá em fase de crescimento, então eu tô deixando ela crescer tranquilo, sem grilo, sabe? Vai ficar meio feinho, mas no final vai dar tudo certo. Mas, gente, o vídeo, olha só. Muitas pessoas me perguntam a respeito da loção de minoxidil, que é essa aqui, loção de minoxidil a 5%. Ah, gente, a luz tá estourada por causa da janela, o sol. Mas não tem problema, tá? Eu deixo a fotinho lá no blog sem problema nenhum. E aí as pessoas me perguntam se realmente dá resultado, pra que especificamente serve. Só que eu já tenho um vídeo, né, no canal falando a respeito dele também. Porém, gente, o meu intuito desse vídeo é mostrar pra vocês, assim, que realmente dá resultado. Vocês lembram num outro vídeo que eu fiz, que eu falei sobre ele, que a minha intenção era dar uma preenchida nessa parte, assim, da frente do cabelo. Gente, é só vocês verem alguns vídeos ou fotos minhas, assim, bem de antes, que vocês vão ver a diferença. Isso aqui, assim, tinha algumas entradinhas, sabe, nessa parte da frente. Até eu falei pra vocês, né, que um dia eu tava olhando algumas fotos minhas de anos atrás, parecia que antes eu usava peruca. Porque, claro, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, vai crescendo menos cabelo, vai caindo, não vindo mais, eu não sei. Mas acontece que, essa noção de minoxidil, ela não serve pra queda de cabelo, certo? Ela serve pra acelerar o crescimento do cabelo nessas partes, assim, onde o cabelo não cresce lá tanto, entende? Só que o que que eu notei com esses meses, acho que foi uns três meses usando. O que que eu notei? Bom, preencheu muito essa parte aqui da frente toda, tá? Tudo cabelinho, gente, olha só, vindo novos cabelinhos, assim, desse lado aqui também. Daí, ó, uma vez por dia eu venho usando. Nunca, jamais, eu coloco o produto direto no couro cabeludo. Eu sempre molho o algodão, assim, bem assim eu faço, só isso aqui. E aí eu vou apalpando, assim, né, nos pontos em que eu quero que o produto fique, ó. Bem úmido o algodão, eu vou apalpando e é só isso, tá, gente? Esse aqui tem 50ml de produto, dura pra caramba, durou aí alguns meses e tem um pouquinho de produto aqui dentro ainda. Pois bem, o que que eu notei especificamente ao longo desse tempo aí usando e eu não parei de usar, vou continuar a usar. Como eu já falei, essa parte aqui deu uma preenchida legal, tô super feliz. O meu cabelo como um todo, ele tá grosso, ele tá, assim, muito cabelo. É, digamos assim, um volume, só que um volume de fio, tá? Não um volume, assim, do cabelo espetadão. Um volume de fio mesmo. O cabelo grosso, gente, e o meu cabelo cresceu demais. Como eu falei, ele é pra ativar o crescimento do cabelo naquelas partes em que o cabelo já não veio mais tanto, tá? Não necessariamente pra deixar o cabelo grandão. Só que o meu cabelo, ele já cresce por si só bastante. Você sabe. Só que nesses últimos meses, ele cresceu muito mais além. Então, pra mim, pelo menos a loção de minoxidil, ela fez com que o meu cabelo desenvolvesse muito mais. Ele sai do corte muito rápido, perde a tintura, né, que eu passo tonalizante no cabelo, assim, na raiz muito rápido, porque o cabelo vem pra valer. E aí, eu nem cortei as pontas pra mostrar pra vocês. Aí vocês vão comparar com alguns vídeos meus de antes. Vocês vão ver que as pontinhas do cabelo estão mais aqui em cima, ó. E, tipo assim, cresceu valendo mesmo o meu cabelo, tá? E agora, eu tô aplicando a loção de minoxidil em toda a extensão do couro cabeludo. É um cabelo mais forte, só que assim, ó. Repito, ele não é pra queda, tá? Se tu tem um probleminha de queda, não sei se ele vai te ajudar. Ele não é pra queda. Mas, ele deu uma diminuída legal na queda do meu cabelo. Só que eu acho que isso aconteceu por conta de que o cabelo tá um pouco mais forte, tá, gente? Eu tenho ainda queda porque meu cabelo é muito oleoso. Então, a minha queda é da oleosidade. Porém, deu uma diminuída porque eu creio que meu cabelo ficou muito mais forte, tá? E os fiozinhos que vêm nascendo, ó, não vêm espetadinhos assim, sabe? Eles vêm normal, gente. Olha só isso aqui. Peguem um vídeo meu, uma foto minha de antes, gente, e deem uma comparada aí. Eu só não vou colocar a foto aqui dentro do vídeo, porque como a minha câmera, né, vocês sabem, eu mudei. Então, o vídeo fica muito pesado, muito pesado e tende a trancar, tá? Só que, tipo, lá na fanpage tem foto e os próprios vídeos vão lá no canal e vão voltando os vídeos antes. Vocês vão ver a diferença, assim, dessa região onde me incomodava um pouco. Eu tava com a minha testa, assim, um pouco grande. Então, agora ela tá um pouco mais fechada. Eu tô feliz. E aí, como eu tenho muitas perguntas a respeito da loção, eu resolvi fazer esse vídeo e, gente, falar que realmente dá muito certo. Quem comprar, quem adquirir a loção, usa corretamente todos os dias. Cuida pra jamais pingar nos olhos, porque é um produto muito forte e pode te causar danos seríssimos, tá? E daí, assim, ó, não é só porque eu vendo que eu tô falando pra vocês de jeito nenhum. Vocês podem mandar manipular em qualquer farmácia loção de minoxidil a 5%. Essa aqui, pelo menos, é a 5%, tá? É só isso. Qualquer farmácia de manipulação vai ter, com certeza. Só que, lembrando, repito, é um produto forte e, se usado incorretamente, ele pode te causar alguns danos, tá? Então, cuidado no manuseio desse produto. Então, gente, o vídeo era esse. Eu tô muito feliz com a minha cabeleira. Espero que eu tenha conseguido ajudar aquelas pessoas que estavam com algumas dúvidas e me perguntando. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.